Olá, tudo bem? Por que o coronavírus é uma preocupação maior para quem é diabético? Se você ou alguém que você ama tem diabetes, provavelmente já notou que ele sempre aparece nas listas de pessoas com maior risco de infecções pelo covid-19. E muito provavelmente você já se perguntou por quê? A boa notícia é que as pessoas com diabetes de qualquer tipo não parecem ter um risco maior de pegar o vírus. A má notícia é que se você contrai a doença e tem diabetes, então você tem mais chances de ter uma doença mais séria. Dados recentes do CDC, Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, indicam que daqueles diagnosticados com covid-19, apenas 10% tinham diabetes. E essa é a prevalência de diabetes na população geral dos EUA. Mas se você estiver hospitalizado e for diabético, você pode ter um curso mais grave da doença. E o que é verdade nos EUA, também pode ser verdade em outras partes do mundo. Você não acha? O que se observou até o momento é que as pessoas com diabetes que foram hospitalizadas parecem ter mais chances de morrer devido à infecção. Ainda não está claro se isso decorre diretamente do diabetes ou de um outro fator. Isso pode ser apenas uma função da idade, por exemplo, e não da diabetes por si só. Alguns dados chineses sugerem que a maior taxa de mortalidade em pessoas com diabetes pode ser realmente devida a doenças cardíacas subjacentes. Mas até que os pesquisadores tenham mais dados e tenham mais tempo para interpretar as informações, não ficará claro se o diabetes sozinho desempenha um papel em resultados mais graves. Então, o que isso significa para pessoas com diabetes neste momento? Significa que pessoas com diabetes precisam seguir as mesmas regras recomendadas para todos os outros. O importante é evitar a infecção em primeiro lugar. isso significa lavar as mãos com frequência e evitar tocar no rosto. Fique em casa o máximo possível e mantenha a distância de pessoas que não moram com você. O que se recomenda atualmente é que seja uma distância de pelo menos um e meio a dois metros. Além também de usar máscaras de pano em áreas públicas, onde é difícil manter uma distância segura das outras pessoas. As mesmas precauções para evitar infecções que se aplicam a todos também se aplicam às pessoas com diabetes. O quadro científico indica que essas pessoas precisam se auto isolar para tentar reduzir a chance de infecção da mesma maneira que a população em segundo plano. Se você tem diabetes e acaba tendo uma infecção grave por covid-19, é uma boa ideia que você leve seus suprimentos para o hospital, principalmente se você é dependente de insulina. Nesse momento de pandemia, os hospitais podem não ter todos os tipos de insulina, por exemplo. O mesmo vale para suprimentos contínuos como monitores de glicose e bombas de insulina. Agora presta atenção, alguns hospitais podem não permitir que você leve suprimentos de casa e se esse for o caso você precisa seguir as regras do hospital. Se você estiver bem o suficiente, alguns hospitais até permitirão que você continue a tratar seu diabetes por conta própria. Finalizando, pessoas com diabetes sejam espertas, tomem precaução e estejam seguros. Mais uma vez quero deixar aqui para vocês o meu forte abraço e cuidado. Fique em casa, se cuide e até o próximo encontro. Um abraço.